Quem cadete Chegando para os sonhos Sinto-se Eu te gramo que eu não Mas sei que tu tens o teu amor Não vale negar, mas fala só Fala comigo, TT Deixa-me ser o teu ficante Eu sei que tu foste ferida Mas eu te prometo em cuidar, cuidar Deixa eu cuidar O teu coração Prometo que não será uma curtição Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Então deixa assim O teu ficante Então deixa assim O teu ficante Eu prometo te dar O que ele nunca te deu De fazer a melhor rainha Tu és o melhor troféu Fala comigo, TT Deixa-me ser o teu ficante Eu sei que tu foste ferida Mas eu te prometo em cuidar 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 Deixa eu cuidar Do teu coração Do teu coração De amar Deixa eu tentar te amar Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Então deixa assim O teu ficante Então deixa assim Então deixa assim O teu ficante Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Então deixa assim O teu ficante Então deixa assim O teu ficante Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Então deixa assim O teu ficante Então deixa assim O teu ficante O teu ficante